Doidinho esse HB Ativo modo break, atropelando os carrinhos checos Então eu te propor só não voltar E quem tentou só tentou, mas não conseguiu Foi quando não brotou, te tratou, as gatas sonhou Bem-aventurado o tempo voa, mas eu sou piloto dessa porra Então só deixa aproveitar minha passagem Enquanto os perde tempo, gasta tempo falando de nós Eu vou plantando a recompensa, venha pô Eu vou brotar, atracar, de mili em mili na minha quebrada Junto com a loira siliconada Nós aqui, vocês lá com os maloqueiros não se compara Nós que tá no toque das cavalas Eu vou brotar, atracar, de mili em mili na minha quebrada Junto com a loira siliconada Nós aqui, vocês lá com os maloqueiros não se compara Nós que tá no toque das cavalas É uma moda avião, estilo de moda break Acionei as partes, o Tupic e o Igor Guilherme Elas vem de longe, se diverte Aqui cê fuma, fode, bebe Cê tá com o 01 do fundão da capital Pesadeiro do sistema, que as enfeitas pagam pau Nós plantou no passado pra colher maduro no futuro Antes nem me olhava, hoje eu como tudo Só andava duro e hoje eu me estruturo O que era desgosto, eu transformo em orgulho Só pedalava a bike, hoje eu tumulto Inveja tenta botar o olho no corpo, mas só vê o vulto Pilantra camuflado, falso oculto Pilantra camuflado, falso oculto Tem a mente obscura e cê bem distingui Quem quer me ver bem e quem quer me ver cair Então é marcha no progresso, o foco é evoluir A fórmula do sucesso é sempre pra existir De giro de mili, duca preta, na garupa um holandesa Me trajei de lala que eu tirei da minha coleção francesa Ela tá de olho no cardume Quão tá transbordando como de costume E ela tá pousada no cardume Quão tá transbordando como de costume Eu vou brotar, atracar De mili, mili na minha quebrada Junto com a loira siliconada Nós aqui, vocês lá com os maloqueiros não se compara Nós que tá no toque das cavala Não se compara, não se iguala É outra fita, outra caminhada Eu vim do nada, eu vou com nada E vou tacando nas cavala Então traz Dom Perignon Mais três de Bourbon Loira do Rabão em cima da Vestrom Deixa os picos sujos em choque Vendo nequim trocando A micha pelo start stop Louco, doido, crash, jack, running, rei nesse Ciroc E a rapate louca pra dar o bot no dono do golpe Traz a luz Hoje a suíte é na Meca Blue E avisa o Zé Paul vim já que ele gosta É novidade na quebrada E se ele não infarta com a tag eu saco a multistrada Traz a luz Hoje a suíte é na Meca Blue E avisa o Zé Paul vim já que ele gosta É novidade na quebrada E se ele não infarta com a tag eu saco a multistrada Eu vou brotar Atracar De mili, mili na minha quebrada Junto com a loira siliconada Nós aqui, vocês lá com os maloqueiros não se compara Nós que tá no toque das cavala Eu vou brotar Atracar De mili, mili na minha quebrada Junto com a loira siliconada Nós aqui, vocês lá com os maloqueiros não se compara Nós que tá no toque das cavala Doidinho esse HP Me compara Tchau 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 Tchau